Então, para alguns que não levantaram, no caso, que não conhecem Docker, devem conhecer VM. Então, aqui um pequeno comparativo, só para a gente alinhar os conhecimentos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma VM, de uma máquina virtual. E aqui a gente tem um exemplo de um container, que pode ser um container Docker. E a grande diferença é que, de uma VM para um container, a gente não tem o Hypervisor, e a gente também não tem o sistema operacional dentro do container. Então, o container utiliza o sistema operacional do host. Então, aí a gente já diminui bastante o tamanho desse container, comparado com uma imagem de uma VM, utilizando, em vez de máquina virtual, utilizar container. Então, esse eu acho que é o grande diferencial entre outros. Eu acho que o mais básico de explicar das diferenças seria isso. Então, algumas estatísticas, como eu comentei com vocês. O ano passado eu comecei a buscar informações sobre segurança. Eu tive bastante dificuldade para encontrar essas informações. E aí, discutindo com o grupo de usuários de Docker, da comunidade Docker do Brasil, o pessoal até incentivou bastante, porque eles também não tinham esse tipo de informação, material em português, falando sobre isso. Só que a nossa dúvida, até a minha dúvida que eu passei para eles, era se eu que não estava tendo acesso a essa informação, eu que não tinha esse conhecimento, e de repente quem estava mais envolvido, diretamente trabalhando só com essa tecnologia, já estava sabendo, já tinha essas informações, ou realmente era uma coisa comum das pessoas não saberem ainda sobre segurança relacionada ao Docker. E aí, para isso, eu acabei fazendo uma pesquisa, que foi disponibilizada lá no grupo de Docker do Telegram, que ficou lá de 14 a 25 de agosto do ano passado, e cerca de 36 participantes responderam. Nessa pesquisa, a primeira pergunta era se, quem já tinha utilizado o Docker em produção. Então, ficou mais ou menos meio a meio, ali 55% respondeu que sim, já estava utilizando o Docker em produção. E aí, a minha pergunta, para tentar chegar nessa ideia de se as pessoas estão utilizando, estão verificando questões de segurança, foi se essas pessoas verificavam, quando elas utilizam uma imagem, por exemplo, do Docker Hub, se elas verificavam se aquela imagem já não estava vindo com uma vulnerabilidade injetada. E aí, para a minha surpresa, na verdade, não foi muita surpresa, porque eu já imaginava isso só, não sabia se estava todo mundo com esse mesmo pensamento que eu tinha, de que o pessoal não verifica. Então, cerca de, não chegou a 20% que respondeu que sim. vai lá, verifica a imagem, ver o que está baixando do Docker Hub, ou de algum outro Docker Registry, antes de começar a utilizar como container. E aí, eu tinha uma pergunta, que era um campo livre, para as pessoas informarem, tá, e desses 20%, quase 20% que respondeu ali, que verifica as imagens, como que eles fazem para verificar isso. Então, a maioria que respondeu isso, colocou que, ah, verifica no Docker File, verifica quais são os comandos que aquela imagem executa quando está subindo o container, e uma única pessoa respondeu este item aqui. Isso aqui são ferramentas que hoje tem no mercado, algumas são pagas, algumas são open source, que facilitam a verificação das imagens, antes de vocês colocarem em produção, para ver se ela não tem alguma vulnerabilidade injetada. E aí, com base nessas respostas, eu acabei focando esse material, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, em mostrar alguns problemas, e mostrar algumas ferramentas, que podem auxiliar vocês a fazer essas verificações, em vez de ficar fazendo essa verificação manual. Porque vocês podem estar baixando imagens atualizadas, e cada vez que atualiza uma imagem de um container, teria que fazer toda essa verificação manual de novo. Então, o foco acabou sendo esse, para tentar trazer algumas soluções, que facilitam o dia a dia, de vocês que estão trabalhando com containers, ou que querem começar a trabalhar com containers. E aí, mais de 80% ali, informou que não faz verificação nenhuma, baixa a imagem lá, e sai utilizando, e depois vê o que vai dar. Então, algumas preocupações com segurança, ao usar Docker. Então, a gente tem, tem um problema que, que a gente não teria, se a gente fosse utilizar, por exemplo, uma VM, que é a exploração do kernel, porque o Docker, o container, ele acaba utilizando, o mesmo kernel do host. Então, se, consegue-se explorar, uma vulnerabilidade, através do container, então, tu tem, tu consegue explorar, diretamente no kernel, também, essa vulnerabilidade. Então, tu consegue explorar o kernel do host. Então, tu não consegue, isolar esse problema, se tu tiver, se alguém, conseguir, explorar, essa vulnerabilidade, através do container. Um outro problema, que pode ter, relacionado à segurança, ataque de negação de serviço. Isso não é um ataque, de um hacker, tentando derrubar o serviço de vocês. E sim, os próprios containers, que vocês têm no host, um tentando derrubar o outro. Como é que isso pode acontecer? Tu tem, lá, três, quatro containers, rodando num host, e aí, tu não limita, o uso de CPU, ou uso de memória. Aí, tem um container, que está rodando uma aplicação, que, se deixar, ela usa 100% da memória. E aí, ela vai começar a derrubar, os outros containers, que também precisam de memória, para conseguir, executar a sua aplicação. Então, os próprios containers, se não forem limitados, o consumo de memória, de CPU, consumo de recursos, em geral, ele pode começar, a utilizar 100%, um container, utilizar 100% do recurso, daquela máquina, e começar a derrubar, os outros containers. Outro problema, é invasão de container. Se o teu container, for invadido, e ele tem acesso, o acesso root, na verdade, ele vai conseguir, o hacker, vai conseguir acessar, também, o teu host. Então, o ideal, é que o teu container, nunca tenha acesso, root, porque, se o teu container, for invadido, ele não está isolado, ele vai conseguir, ter acesso, ao teu host, também. Segredos de aplicações. Então, tu tem containers, que pode ter, por exemplo, usuário e senha, do banco de dados, de um outro container, ou de um outro host, onde está hospedado, esse banco de dados. Esse container, também pode ter, uma chave, de um API, que vocês consomem. Então, se, esse container, de vocês, ele for atacado, alguém, conseguir ter acesso, ele vai ter acesso, a essas informações, que eles, podem, explorar, esses dados, que estão, em outros servidores, ou, APIs, que vocês, tem as chaves, ali dentro desse container. Depois, eu vou mostrar para vocês, algumas soluções, para resolver, ou para minimizar, esses tipos, de problemas. E aí, por último, eu até trouxe, uns casos aqui, que você, para quem, já está trabalhando, com Docker, está acompanhando, essa questão, dos containers, deve ter visto, no último mês, alguns problemas, que ocorreram, e que não são, só esses, já ocorreram, alguns outros, então, eu trouxe, alguns exemplos, para vocês, que são, a questão de, de, vocês, podem pegar, uma imagem, adicionar, ali, alguma vulnerabilidade, colocar no Docker Hub, e aí, as pessoas, quem não verifica, o que está vindo, naquela imagem, começam a baixar, começam a usar, aquela imagem, para criar os containers, mas, vocês colocaram, lá, alguma, vulnerabilidade, então, o ano passado, quando eu estava, montando, começando a montar, essa documentação, eu criei, uma imagem, com uma, vulnerabilidade, eu coloquei, até no nome, aqui, para, para tentar, as pessoas, não baixarem, para não utilizar, essa imagem, claro, que, no fim, ela não faz nada, porque, só funciona, no meio ambiente, que é controlado, e tal, para fazer os testes, nessa imagem, se vocês baixarem, não vai, não vai acontecer nada, mas, é um exemplo, para vocês, identificar, para vocês, tentar identificar, qual o problema, que eu injetei, nessa imagem, qual é a, a vulnerabilidade, mas, se vocês forem ver, essa imagem aqui, esse print, eu tirei, na semana passada, que eu estava atualizando, os slides, e teve, mais de, 10 mil pulls, então, mais de, 10 mil, download, dessa imagem, não sei, se as pessoas, só baixaram, para testar, ou, baixaram de lá, porque acharam, que era uma, uma imagem, do Indinex mesmo, e saíram utilizando, então, isso, reforça, mais a questão, de que, não dá, para simplesmente, utilizar, imagens, do Docker Hub, ou de algum outro, Docker Registry, sem verificar, se ela não tem, algum problema injetado, e aí, um problema, que foi, se tornou público, recentemente, foi no mês passado, nesse post, aqui, do dia 12, de junho, então, aqui, também tem um link, aonde eu, comento, todas essas, o que que aconteceu, aqui, o que que, e aí, tem um relatório, também, da própria, empresa, da, acho que é, Chromatec, que tornou público, mas, isso aqui, estava acontecendo, desde o ano passado, então, teve um usuário, lá do Docker Hub, que começou a subir, durante esse tempo, durante 10 meses, ele subiu, em torno de 17 imagens Docker, e durante esse tempo, ele conseguiu minerar, através dessas imagens, mais de, 90 mil dólares, em criptomoedas, essa imagem, essas imagens, essas 17 imagens, que estavam lá no Docker Hub, teve mais de 5 milhões de pools, claro que, pode ser que, não foi pessoas mesmo, que baixaram, essas imagens, esses 5 milhões de pools, pode ser que eles encontraram, alguma vulnerabilidade, e algum servidor, e eles foram colocando, essa imagem, dentro desse servidor, mas, serve de, de dica, para vocês, reforçando, ainda mais, a questão, de estar utilizando, imagens prontas, sem verificar, claro que, o Docker, ele veio para facilitar, e aí, vocês, precisam, de um container, com uma configuração, XYZ, se alguém já fez, vocês não vão querer, ir lá, e fazer tudo do zero, de novo, às vezes, é uma configuração, que vocês vão precisar, de tempo para fazer, vocês vão querer, baixar uma imagem pronta, para fazer isso, mas, quando vocês forem, fazer isso, verifiquem, para ver se não estão, baixando ali, uma imagem, que vai, ficar, minerando, Bitcoin, ou, fazendo alguma outra coisa, ainda, dentro do host, de vocês, nesse mesmo post, daquela empresa, nesse mesmo artigo, da empresa, que tornou público, ela comenta, que, isso já aconteceu, outras vezes, que, nesse caso, dos 90 milhões, de dólares, ali, de criptomoedas, é porque, foi, várias imagens, mas, também, recentemente, aconteceu, na Tesla, um dos, dos servidores, que, os, os atacantes, tiveram acesso, a uma, através de uma, má configuração, do Kubernetes, e, aí, eles colocaram, também, um container, lá dentro, e, que ficou, minerando, criptomoedas, também, nesse, nesse link, aqui, depois, vocês podem pegar, vou passar, no final, ali, aonde, vocês podem encontrar, esses slides, e, vocês podem ver, um relatório, completo, do que, que foi feito, de como é, que eles, conseguiram resolver, claro, que eles conseguiram, identificar isso, rápido, em questão de horas, e, tiraram o acesso, desse atacante, tiraram o container, de lá, mas, com certeza, nesse tempo, aí, ele conseguiu, já minerar, algumas, algumas, criptomoedas. e, recentemente, esse aqui, é o Docker Hub, aonde, a gente pode, aonde, a gente pode, reportar, alguns problemas, que tem, no Docker Hub, esse é o, é o, é o, GitHub, do Docker Hub, né, aonde, vocês podem, reportar, alguns problemas, que tem, lá, no Docker Hub. Então, recentemente, eu identifiquei, lá, que tinha um usuário, esse loser, aqui, que ele tinha, várias imagens, e, elas tinham, também, alguns scripts, para minerar, criptomoeda. E, aí, por que, que eu cheguei, nesse usuário? A gente encontrou, em uns servidores, que eu dou, a gente, da manutenção, um, container, lá, que estava minerando, criptomoeda, e, aí, a gente chegou, até, esse usuário, Então, existe, hoje, já, formas, de, se vocês, encontrarem, alguma, 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 alguma imagem, com, esse tipo de problema, de vocês, reportarem, também. Vocês podem, entrar, nesse link, aqui, também, e, verificar, aqui, aqui, embaixo, eu coloquei, todos os passos, que, esse atacante, estava, executando, dentro do container, como, era bastante, não ia caber, no slide, aqui, vocês, podem, verificar, aqui. basicamente, ele utilizava, o node, com o script, que ficava lá, minerando, criptomoeda, a gente acabou, descobrindo, porque, o, o, o load, da máquina, estava, muito alto, daí, a gente viu, que tinha um serviço, de node, executando, naquela máquina, e consumindo, bastante CPU, e, naquela máquina, a gente não tinha, aplicação nenhuma, com o node, então, a gente achou estranho, foi investigar, também, a gente descobriu, em questão, de algumas horas. Então, até aqui, eu mostrei para vocês, alguns problemas, que vocês podem ter, e, agora, eu queria, falar para vocês, de algumas práticas, que vocês podem fazer, para não, não ter esse tipo, de problema. Um dos problemas, que eu comentei ali, que é das, das chaves, se vocês, terem usuário e senha, ou chave de API, armazenada, dentro do container, do container, e, aí, aqui, eu vou mostrar para vocês, algumas soluções. Então, uma coisa que, eu acho que é até mais fácil, é de dizer, como vocês não devem, armazenar, esse tipo de, de dado, que é usuário e senha, ou chave de API. Então, não deve armazenar, dentro de, variáveis de ambiente do container, ou, atachado no próximo, no próprio, ou na própria imagem. Recentemente, também, recentemente, não, já faz mais de um ano, em fevereiro do ano passado, tem um caso aqui, aonde vocês podem ver, se vocês entrarem neste link, que é um caso da IBM, que eles tinham, algumas chaves de API, atachado diretamente na imagem, e aí, tiveram acesso ao, Docker Registry, deles, baixaram a imagem, e estava lá, todas as, as chaves de API, que eles, que aquele container, aplicação que tinha naquele container, ali, estava, estava consumindo. Então, para isso, tem algumas soluções, a própria Docker, tem uma solução, que é o Docker Secrets, aonde, vocês conseguem, armazenar, essas, essas chaves, ele também, é um outro container, eles funcionam, como um cofre, para tentar, deixar essas, essas chaves seguras. ele, ele funciona mais ou menos, aqui, nesse formato, então, tem um, um container, que faz o gerenciamento, só das chaves, e aí, tu tem os outros containers, que tem acesso a ele. Então, cada container, vai ter acesso, só, a sua chave, as suas credenciais, que precisa, que ele precisa ter, para acessar outra API, ou banco de dados, alguma coisa assim. Então, ele acaba funcionando, como, um cofre, de chaves. Tem uma outra solução, também, que é da HashCorp, que é o Volt, ele funciona, mais ou menos, parecido, então, ele tem, um cofre, aonde, vocês, tem todas as chaves, de vocês, aí, a aplicação de vocês, só tem a chave, daquele cofre. Claro, que aí, ele tem, algumas, algumas verificações, para se as pessoas, para quem, não é qualquer um, que ter acesso, àquela chave, vai conseguir ter acesso, ao cofre, para conseguir, ter acesso, às, as senhas, e usuários, aí, das APIs, ou banco de dados, que vocês utilizam. E aí, algumas outras dicas, não adianta, vocês, começarem, a verificar, só a questão de, ah, vamos, vamos proteger, os containers, o Docker, e tal, vocês também, tem que se preocupar, com o host, porque, eu acho, que é pior ainda, se um atacante, tiver direto, acesso direto, ao host de vocês. Então, algumas dicas, certifique, das configurações, do Docker, no host, depois, vou mostrar uma ferramenta, para vocês, que faz essa verificação, e já dá um relatório, dizendo, ah, tem problema, XYZ, e o que vocês devem fazer. Mantenha o sistema operacional, atualizado, impor controle de acesso, para evitar operações, desejadas, então, tem algumas ferramentas, como, SecCorp, AppArmor, e, e, cLinux. Redução de privilégios, como eu comentei, antes de um container, que tem acesso ao root, se ele for, invadido, o atacante, vai ter acesso, a todos os, a todo o seu host, então, container, não executar, e o Docker, não executar, como root, criar namespaces isolados, limitar privilégios ao máximo, verifique se o container é confiável, que é o que eu venho batendo mais, assim, que é de, antes de vocês começar a utilizar um container, quando baixar a imagem, fazer a verificação. Autouso de recurso de container, então, existe, no próprio Docker, algumas configurações, que vocês podem fazer, no container, para ele não consumir, recurso, assim, deliberadamente, você pode configurar lá, que ele vai usar, X de memória, X de CPU, então, esses problemas aí, para tentar, não ter esse tipo de problema. Implementar monitoramento e alertas, nesse caso, que eu comentei para vocês, ali, a gente descobriu, graças a, a gente ter monitoramento, de consumo de CPU, consumo de memória, e aí, a gente foi alertado, em questão de horas, e a gente conseguiu, tirar esses acessos, o mais rápido possível. A autenticidade da imagem, que acaba sendo, no mesmo sentido, que eu comentei anteriormente, do que que vocês, tem que verificar na imagem, da onde essa imagem veio, vocês pegaram do Docker Hub, confia no criador, daquela imagem, quais as políticas de segurança, que essa imagem está utilizando. identificar o autor, não use, se tu não confia, na fonte dessa imagem, use um servidor, de Docker Registro próprio, isso, a gente utiliza hoje, dentro da, da empresa onde eu trabalho, na Kinghost, que em vez da gente, sempre que a gente, for atualizar alguma imagem, a gente no Docker Hub, buscar por exemplo, uma imagem oficial, do Indinex, a gente pega, faz uma cópia, dessa imagem, e coloca no nosso, Docker Registro, então sempre que a gente, precisar utilizar aquela imagem, a gente utiliza a nossa, que já foi testada, e que a gente sabe, que não tem, vulnerabilidade nenhuma, e verifique a assinatura, da imagem, então cada vez, que vocês baixam a imagem, vocês podem verificar, se essa imagem, não foi, alterada, E aí, a verificação de vulnerabilidade, nas imagens, elas, tem formas de inspecionar, vocês podem, tem ferramentas, que eu vou comentar depois, ali, que vocês podem colocar, até no processo de pipeline, de publicação, se vocês estão utilizando, container, no momento da publicação, vocês podem verificar, esse container, essa imagem, para verificar, para identificar, se tem alguma, vulnerabilidade ou não. Então, vamos, para ferramentas, então, que eu acho que é a parte, que acaba sendo, mais interessante, vocês, ver que, não é um bicho, de sete cabeças, tem ferramentas, já simples, para vocês, conseguir verificar, as imagens, antes de começar, a utilizar elas. Então, hoje, dentro do próprio Docker Hub, Docker Store, já tem uma ferramenta, que é o Docker Security Scanning, então, ele já é um projeto, mais antigo, que se chamava, Nautilus, e ele, cada vez que, entra uma imagem, no Docker Hub, ou em outros, registros, desse, da própria Docker, ele já faz, uma verificação, para identificar, se tem alguma, vulnerabilidade, nessa imagem. Então, como eu falei, essa ferramenta, já tem no Docker Hub, no Docker Store, também, e no Docker Cloud, que é o Docker Registro, pago da, da Docker. E, se vocês entrarem, em uma imagem oficial, que nem eu comentei, do Indinex, por exemplo, vocês entrarem lá, em Tags, ele já identifica, aqui, ele te dá, uma barra, identificando, se tem alguma, vulnerabilidade, se é crítica ou não, por exemplo, nessa versão, latest, ele já diz, que tem aqui, tem uma porcentagem, aqui, que pode, ser de vulnerabilidade, não quer dizer, que isso, seja, algum script, hacker, que tenha dentro da imagem, mas sim, algumas coisas, que vocês devem, configurar, antes de começar, a utilizar, essa imagem em produção, antes de, subir um container, com essa imagem, ele deve ser, configurado. E aí, vocês clicando, naquela barrinha, ele já vai dizer, qual é, a vulnerabilidade, que aquela imagem tem. Então, hoje, antes de vocês baixar, uma imagem oficial, você já consegue, verificar isso, se tem alguma, vulnerabilidade crítica, ou não, e o que, que deve ser feito, para, que essa vulnerabilidade, não seja, utilizada, por pessoas, para atacar, os seus containers. Então, aqui é como funciona, esse, esse Docker Security Scanning, então, vocês fazem, um push, de uma imagem, para o Docker Hub, e aí, ele faz toda, essa verificação aqui, dispara um scanner, verifica, se tem alguma, vulnerabilidade, tanto do, na base de dados, da CVE, e aí, faz uma notificação, ali, para vocês, dizendo que, o que foi encontrado. Mas, além, dessas imagens, que vocês podem, que daí, no Docker Hub, só funciona, para imagens oficiais, vocês podem, por exemplo, uma imagem de vocês, mesmo, usuário de vocês, vocês querem verificar, se essa imagem, está tudo ok com ela, vocês têm várias ferramentas online, então, eu vou mostrar para vocês, três aqui, que é, de fácil utilização, e é gratuito, primeiro, é esse, o, 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 badger, essas três ferramentas aqui, elas são ferramentas online, gratuitas, que vocês podem pegar, o, o link lá da imagem, no Docker Hub, colocar ali, e ele já faz a verificação, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o image layer, que eu falei para vocês, então, aqui eu já deixei carregado, eu não sabia se ia estar, como é que ia estar a internet, se vocês colocar, um link lá da imagem do Docker Hub de vocês, ele já vai carregar, e aqui ele está separando as camadas dessa imagem, então, vocês podem verificar todas as camadas que tem essa imagem, o que que cada camada está fazendo, para ver se não está fazendo nada suspeito, as outras ferramentas, e aí, com isso vocês conseguem verificar, se já não está executando alguma coisa inapropriada, que alguém injetou. Nessas outras ferramentas, também são bem parecidas, algumas são um pouquinho mais completas, essa aqui é a micro badger, então, ele já mostra aqui também, todas as camadas, o que que ele está executando, e a outra ferramenta, que é a da Ensure, essa aqui é um pouquinho mais completa, vocês conseguem ver aqui, tem um overview de todas as camadas, o que que ela está fazendo, o que que ela está executando, aí ele tem algumas outras informações aqui também, que agora, acho que não vai funcionar por causa da internet, mas, eu só queria mostrar para vocês, o que que essas ferramentas podem auxiliar, e que elas são gratuitas. Então, além dessas ferramentas, que vocês têm online, ali tem algumas ferramentas, que são open source, o próprio Clare, é uma ferramenta open source, da CoreOS, lá no GitHub, vocês podem pegar, e baixar o projeto, e fazer, ver a documentação, ver como é que faz a verificação, das imagens, e dos containers de vocês, o Quai, é uma ferramenta, que ela é paga, mas claro, que já é uma ferramenta, um pouco mais completa, ele se, se torna um Docker Registry, vocês podem subir as imagens, de vocês para lá, e aí ele já faz, todo esse monitoramento, das imagens de vocês, já faz a verificação, se tem alguma, alguma vulnerabilidade, assim como, lá do, do Docker Cloud, o Twistlock, também, ele tem, é uma ferramenta paga, ele, proporciona para vocês, uma visualização, bem, bem mais, fácil, assim, de identificar, quais os containers, que vocês têm, se tem alguma, vulnerabilidade, ou se não tem, a Aqua, é uma ferramenta, também, paga, então, claro, tem, as ferramentas pagas, acaba tendo, um pouco mais, de facilidade, de utilização, mas, no fim, comparado, com algum, desses projetos, open source, elas acabam, fazendo quase, as mesmas coisas, essa ferramenta, da Aqua, ele tem, um plugin, que é, gratuito, que vocês podem, integrar, junto, com o Jenkins, por exemplo, vocês têm, um pipeline, do Jenkins, que faz a publicação, de vocês, estão utilizando, os containers, docker, então, cada vez, que for fazer, uma publicação, ele faz, uma verificação, se, não foi modificada, a imagem, se foi, encontrada, alguma, alguma, vulnerabilidade, aí, tem um projeto, também, que é, da própria, docker, que é, o docker, bench, for, circuit, que, que é, open source, também, vocês, tem, o link, acho que é, no outro slide, aqui, que ele, redireciona, vocês, lá, para o, para o, docker hub, da, por github, desse projeto, e lá, na documentação, ele explica, algumas coisas, do que, que ele faz, mas, ele já te dá, um script, ali, que é, para te rodar, um container, basicamente, ele roda, um container, e aí, ele faz, uma verificação, tanto no host, quanto, nos containers, que, vocês já tem, nesse host, como, eu não ia, não sabia, se eu ia conseguir, demonstrar para vocês, eu trouxe, este, este gif, que, o que, que mostra, o que ele faz, então, ele executa, aquele, aquele script, ali, que eu mostrei, para vocês, que já está, lá, na documentação, que aí, ele já faz, todas as verificações, e aí, ele traz, uma lista, de, problemas, que ele encontrou, e, já dizendo, algumas configurações, que vocês devem, devem fazer, e aí, com o resultado, dessas, dessas verificações, que essa ferramenta, já faz, vocês vão conseguir, já identificar, algumas coisas, alguns problemas, e do que, vocês precisam fazer, para não, para, para corrigir, esses problemas, como, algumas configurações, de host, configuração, do próprio, docker-demon, arquivos, de configuração, do docker, ele também, verifica, as imagens, do container, então, ele já diz, a imagem, tal, que, que o container, da aplicação, X, utiliza, tem uma, vulnerabilidade, então, vocês podem, já, identificar, e já, corrigir também, e tempo, de execução, de container, porque, se, vocês tiveram, algum problema, ali, de, alguns, daqueles problemas, que eu comentei, antes de, um container, estar utilizando, mais recurso, que o outro, e vocês, não tiveram limitado, isso, já, já vai conseguir, identificar, para vocês, antes, já, então, isso, essa ferramenta, ela é bastante útil, se vocês vão fazer, para vocês fazerem, testes, antes de colocar, em produção, por exemplo, pega os containers, que vocês vão colocar, em produção, faz esses testes, roda ele, já vai identificar, alguns problemas, vocês já, já conseguem corrigir, antes de colocar, em produção. Aí, tem algumas outras, ferramentas também, que, essa aqui, é o, sysdig falco, é uma ferramenta também, que faz a verificação, de imagem, e de container, ele é open source, open scap, que é uma ferramenta, mantida pela, red hat, é uma ferramenta também, open source, vocês podem, baixar, é uma aplicaçãozinha, bem simples, de utilizar, docker scan, vocês encontram também, no, 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 no github, e, são, bem, parecidas as ferramentas, assim, algumas, tem mais funcionalidades, que as outras, mas, a ideia, principal delas, é fazer verificação, de imagem, e de containers, e essa aqui, que eu acho, que é uma das mais, completas, e que pode ajudar vocês, a criar imagens, com vulnerabilidade, para ver se as ferramentas, de vocês, estão conseguindo identificar, aquela imagem, que eu criei, e eu enviei, para o, para o docker hub, que eu mostrei para vocês, ali, que tem mais de 10, 10 mil pools, eu criei, aquela imagem, através dessa ferramenta aqui, e eu injetei, um reverse shell nela, e que algumas ferramentas, que eu utilizei, ali, para verificar, não identificaram, e que essa ferramenta aqui, consegue identificar, então, vocês tem que verificar, às vezes, até mais fácil, utilizar um conjunto, de ferramentas, para tentar, não ter esse tipo, de problema, então, essa ferramenta aqui, claro que, ela é mais, mais voltada, para a questão, de, tu tentar, hackear, e tu tentar, invadir, invadir container, ou, injetar, vulnerabilidade em container, mas, acho que nada melhor, do que, a gente conseguir, identificar, como que é feito isso, para tentar, não ter esse tipo, de problema, então, ele tem, algumas funcionalidades, como, se tu rodar ele, identifica, identificar, na tua rede, aonde, tu tem docker registry, e aí, se tu, se ele encontrar, um docker registry, na rede, ele consegue, e não tiver configurado, da forma correta, ele consegue, por exemplo, deletar, uma imagem, que vocês tem lá dentro, consegue modificar, essas imagens, consegue, buscar as informações, essa imagem, e consegue, também, ele, baixar, essa imagem, alterar, e subir de novo, e aí, tu não consegue, identificar, que essa imagem, foi alterado, e essa tua imagem, que era tão segura, porque estava no teu, docker, no teu, registro próprio, ela foi modificada, e agora, está com uma, com uma, vulnerabilidade. E daí, ele também, faz análise, para tentar, identificar, algumas informações, como, se vocês, atacharam, na própria imagem, ou, como variável, onde o ambiente, do, do container, algumas, credenciais, algumas, senhas, usuários, ele tenta, já, fazer uma varredura, nessas imagens, identificar isso, verificar, também, se tem, alguma, alguma, algum IP, que vocês, setaram, lá, de algum serviço, alguma URL, que, esse tipo de coisa, ele não deve, ser, setado, ser, atachado, dentro, do próprio container, se vocês estão, senhas, e, e, usuários, e, as próprias chaves, de API, vocês teriam que utilizar, uma ferramenta, lá, como eu tinha mostrado, antes, para não, estar utilizando, esse tipo de, não, estar, de repente, criando, esse tipo de, vulnerabilidade, né, ele tenta, identificar, o usuário, que vocês, utilizam, para executar, o próprio software, dentro do container, também, porque, através desse usuário, ele pode ver, os privilégios, que ele tem, e, o que ele pode fazer, se é um usuário root, ele vai ter acesso, não só ao container, mas, também, ao host, né, e, aí, se ele tem acesso, a esse docker registry, ele consegue, lá, fazer uma varredura, para ver todas as imagens, que vocês, tem lá, ele também, consegue, extrair essas imagens, modificar ela, injetar, um trojã, e, aí, também, subir essa imagem, de volta, e vocês, não conseguem identificar, como eu tinha comentado, antes, ele consegue, também, se ele, identificou, o usuário, ele consegue, alterar, esse usuário, também, então, vocês, acabam, se um atacante, conseguir fazer isso, vocês, vão perder, o controle, desse container, não carregou, a imagem, só um pouquinho, agora sim, eu dependi, da internet, para carregar, a imagem, acabou não carregando, esse aqui, é um exemplo, de utilização, do Docker Scan, então, vocês, ele é uma aplicação, em Python, lá na própria, documentação dele, ele já mostra, para vocês, como instalar, e, depois, vocês têm instalado, basicamente, vocês vão executar, aqui, por exemplo, eu quero fazer uma, buscar informações, de uma imagem, específica, eu peguei, eu baixei, aquela minha imagem, lá, que, eu mostrei, para vocês, que eu subi no Docker Hub, e, aqui, eu estou mandando, ele, buscar informações, dessa imagem, então, aqui, ele me mostra, tudo, que aquela imagem, está fazendo, o que aquela imagem, faz, e, tal, ele, expõe a porta 80, e, aí, vocês podem ver, que, aqui, ele tem, o reverse shell, que eu comentei, para vocês, que eu injetei, através, dessa própria ferramenta, e, essa mesma, imagem, do Indinex, ali, que eu tinha, que eu coloquei, no Docker Hub, eu testei, também, naquelas outras ferramentas, online, naquelas de lá, ele não conseguiu, identificar, esse reverse shell, que eu, que eu tinha adicionado, então, essa ferramenta, aqui, acaba, identificando, esse tipo, de, de, de ataque, que pode ocorrer, se a tua imagem, se alguém modificou, a tua imagem, e, aí, para, para finalizar, eu queria deixar, aqui, alguns links, para vocês, depois, acessarem, os slides, e pegarem, que são, de alguns documentos, alguns livros, e alguns artigos, que são, que é bastante interessante, aonde tem, mais informações, sobre, segurança, relacionado, a utilização, de container, e docker, então, aqui, tem esse, docker, security, play safe, tem esse outro livro, aqui, que é o que, eles, se basearam, na, para, construir, aquela ferramenta, lá, do, docker, security, scan, então, vocês, podem ver, ali, com, ler, melhor, e ver, alguns problemas, que vocês, podem ter, se não tiver, configurado, algumas, algumas coisas, básicas, assim, na utilização, de container, esses outros, dois livros, aqui também, todos eles, vocês conseguem, baixar o pdf, gratuito, então, se vocês tiverem, interesse, em se aprofundar, mais nesse assunto, esses dois, esses quatro livros, os dois anteriores, e esses são, conteúdo, bem rico, assim, para tratar, a respeito, desse assunto, e aqui, eu trouxe, alguns links, de alguns, alguns artigos, que eu me baseei, para criar esse material, então, tem bastante coisa, tem algumas coisas, até que eu não consegui, adicionar aqui, porque, tem bastante mesmo, mas, aqui, é a grande, a maior parte, das coisas, que eu coloquei, nesse material, vocês conseguem, ver, através, desses artigos, aqui, ou até acompanhar, algum desses canais, aqui, esses blogs, para ficar por dentro, desse tipo de assunto, através do, aqui, no fernando.poa.br, que é o meu medium, você tem também, um material lá, que fala, tem um artigo, só sobre, as ferramentas online, tem um artigo, só sobre aquele, o docker scan, onde mostra, como, criar uma imagem, com trojã, como identificar, uma imagem com trojã, tem um, também, mais completo, que é sobre, todo esse material aqui, então, se vocês quiserem, dar uma olhada, lá, está um pouco mais detalhado, então, vocês encontram aqui, neste link, e essa apresentação, ela está no, no meu speaker decker, então, vocês podem, pegar por lá também, eu acho que tem, vocês têm um tempo, para perguntar ainda, mas, muito obrigado, e daí, eu fico à disposição, aqui, vou estar no evento, ainda também, se alguém tiver, alguma pergunta. Aplausos. 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 Aplausos.